Ei, aí tu quer quem no X1 ali, Matheus? Ele não ganha tudo aqui? Ali foi só, tá aquele, aquela duas vitórias dele foi só Eu quero ele, ele tá ganhando tudo aqui, né? É, tu quer desafiar? Ei, tem um vídeo para você, viu? O Enzo disse que vai lhe pegar, disse que você tá invencível Disse que vai disputar com você e vai ganhar no você, viu? Aquele cabelo branco? É... Olha... Pera aí, só eu tenho mais quilos do que ele Aquele cabelo é ali, pelando todo mundo Não basta? Ah, você já vai onde? Onde tu nunca nem saia em sua roça? E aí? E aí, cara? E aí? Vai sair esse desafio ou não vai? Se tu botar um gol, botar um jump, pelo amor de Deus Eu vou pra cima daqui pra lá O que que é desafio, Matheus? Aí, aí, aí Olha, tem que falar com o planadão dela aqui, ó Tá certo E aí? Vai com ele, vai com ele O campeão antes nunca sonhou em pisar Eita! Eita! Ficou calado! E aí? 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 E aí?